Denúncia por causa, mesmo se for só um tapinha, é algo errado, porque ninguém merece ser maltratado. E menos ainda uma mulher. Um tapa, você tem que denunciar, porque isso pode acabar virando um permitido, um assassinato, que isso não pode acontecer de jeito nenhum, de maneira nenhuma. A gente tem que denunciar, porque a gente não pode permitir que isso aconteça, porque se isso pode acontecer, pode levar um assassinato, um golpe primeiro. Isso pode levar, digamos, a matar a pessoa. Aí, se isso acontecer, você não pode deixar ele te bater nenhum golpe. Você liga para 180 e denuncia, porque senão isso pode acontecer e virar um assassinato muito perigoso e pode te causar muitos danos. Se tua amiga está apanhando e ela não quer denunciar, você pode denunciar por ela? Claro, mas eu sei que ela talvez não goste, mas eu certeiro é isso, porque no final, se ela chegar ao óbito, quem vai se sentir culpada sou eu. E isso não pode chegar a acontecer de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E isso não pode chegar a acontecer de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E isso não pode chegar a acontecer de jeito nenhum, de maneira nenhuma.